Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Velhinho confirma o delegado que encontrou Henrique em um local diferente do crime de Vilma. Bruno encontra Marta na casa de Sandrinha. Ângela prepara uma nova armação para incriminar Henrique. Clementino convida César para o casamento dele com Clara. Sandrinha assina os papéis e se separa oficialmente de Alexandre. Clara e Clementino se casam. Os capítulos estão sujeito a alterações por parte da emissora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho